Será que a ansiedade causa fraqueza? Essa é uma pergunta recorrente aqui e uma busca frequente de vocês por essa resposta que eu sei porque diversas vezes já vi nos comentários. Você se sente uma pessoa enfraquecida, especialmente quando está em dias de maior ansiedade? Responde para mim nos comentários enquanto a gente entra na vinheta, mas antes disso, se você está aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e se você ainda não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações para dar uma olhada depois em tudo que eu já falei aqui de sintomas relacionados à ansiedade e depressão que possam te ajudar. Bom, será que a ansiedade causa fraqueza? Eu acredito que alguns de vocês já tenham sentido uma sensação muito esquisita nos músculos em dias de muita ansiedade ou algumas pessoas até sentem muito frequentemente, mesmo que aparentemente não estejam se sentindo ansiosas. Essa sensação é bem comum, mas na verdade, se a gente for falar que a ansiedade causa fraqueza muscular, a gente não pode responder que sim, porque verdadeiramente não é uma fraqueza do músculo, e por isso a gente não pode dizer isso, mas as alterações de neurotransmissores que acontecem na ansiedade, com aquela sensação, inclusive de tremor, se você tem sensação de tremor, vai ter um card aqui em cima, você pode clicar para já deixar esse vídeo engatilhado para depois você assistir, porque eu fiz um vídeo exclusivamente sobre tremor. Essa sensação de tremor e ainda a sensação de formigamento, que algumas pessoas podem ter, vai ter outro card aqui também só sobre formigamento, que eu falei em outro vídeo, essas duas coisas combinadas podem fazer com que você tenha sensação de fraqueza nos músculos. Inclusive, porque muitas vezes, por conta do tremor, a pessoa às vezes pega um objeto e fica assim tremendo, vai achando que, nossa, estou até me tremendo, e começa a ficar extremamente preocupada e achando que está realmente com fraqueza muscular. Mas, é normal que você sinta uma sensação de cansaço também, e por isso remeter a uma ideia de fraqueza. A sensação de cansaço, ela pode ser tanto física quanto mental, uma fadiga tanto física quanto mental. Fadiga física, porque o nosso corpo sofre nesse processo ansioso, né? Tanto na ansiedade aguda, num quadro, por exemplo, de estresse agudo, em que o paciente tem uma alteração física ali muito rápida, em uma notícia tanto boa quanto ruim, em um susto, uma coisa muito rápida que ele precise reagir. Isso é uma reação corporal que pode dar umas sensações ruins, mas o nosso corpo está preparado para elas se não for para durar muito. O que o nosso corpo não está preparado é para essa sensação direto. Há muito tempo, há muitas semanas, meses e até em alguns casos, anos, né? O corpo vai perdendo nutrientes, vai gastando aquilo que tem por um processo de adaptação. E aí a gente tem uma fadiga mental associada, né? E eu falei adaptação, mas a gente pode chamar de má adaptação ao processo de estresse, para sobreviver. E na fadiga mental associada, existe uma região cerebral chamada córtex prefrontal, córtex prefrontal, aqui na região da frente, dorso lateral. Imagina uma região aqui, né? Que nem é na frente, nem é atrás. Essa região é muito comum entrar em esgotamento, em fadiga, com pessoas que estão há muito tempo em quadros ansiosos, em quadros de estresse, de forma geral. Essa região consome muita glicose e precisa de muita noradrenalina e dopamina. Dois neurotransmissores. Às vezes a gente pensa em noradrenalina, só como aquela adrenalina que corre, né? Nas nossas veias, no sistema simpático, que dá aquele medo quando está aumentado, ou vontade de correr, né? Que é responsável, inclusive, pela palpitação da crise, pela falta de ar, tudo isso. Mas a noradrenalina é um neurotransmissor. E um neurotransmissor importante para a disposição, foco, juntamente com a dopamina. Na tomada de decisões, na atenção a algo que você está fazendo. E aí você já percebeu que, depois que você está há muito tempo com muita ansiedade, a capacidade de foco é reduzida e, consequentemente, a memória falha. Aí você vai fazer uma coisa que corriqueiramente você faz e dá o velho branco? Pois é. Essa região que precisa de muita nutrição, por isso consome aí 18 a 22% da glicose, né? Numa média de 20% em que precisa de muita dopamina e nora, ela fica em fadiga, como se fosse esgotada. E por isso você não consegue nem fazer as coisas com muita proatividade e nem ser muito ágil no raciocínio, na tomada de decisões, naquilo que você precisa no seu dia a dia. Então você tem, sim, uma sensação de cansaço, tanto físico quanto mental. E as sensações físicas de tremor e de formigamento podem fazer com que você se sinta fraco. Uma pessoa fraca. E por isso a ideia de que a ansiedade dá uma sensação de fraqueza. Mas eu queria deixar uma informação importante. Sensação de fraqueza. O fato das pessoas serem ansiosas é muito comum se relacionar tudo com a ansiedade, né? Mas a gente tem que investigar as sensações de fraqueza. Então se você está há muito tempo se sentindo enfraquecido, cansado, é importante investigar anemia ferropriva. Não é porque você come carne que você pode não ter anemia ferropriva, porque a absorção é importante. Então hemograma, ferritina, saturação de transferrina são exames importantes. Verificar dosagem de vitamina B12. É um exame que se faz também. Vitamina D, muito baixa. Pode dar uma sensação de fraqueza. Dosagem de ácido fólico e homocisteína, que estão ligados diretamente à vitamina B12 também. É uma dosagem importante. Dosagem de TSH, T4 livre, T3 livre. Os hormônios tireoidianos são também importantes para a verificação desse metabolismo quando se sente assim, tá? Outro exame, cortisol, né? O cortisol é aquele que vocês já me ouviram falar diversas vezes, o hormônio do estresse. Mas que é muito importante para a gente ter gás, né? Para a gente ter energia para fazer as coisas do dia. O grande problema são os dois extremos, muito baixo ou muito alto. Ambos geram sensações ruins, né? Geram uma sensação de cansaço. Outra coisa é a avaliação de hormônios como os androgênios, testosterona livre e testosterona total. São hormônios importantes também para a sensação de capacidade, de força de fazer as coisas. Uma coisa bem importante, eu até anotei aqui, tô olhando que eu dei uma coladinha para não esquecer nada. É que pessoas podem se sentir constantemente fracas quando elas têm uma alimentação muito ruim. Fora a parte da absorção, pessoas que oscilam muito a glicemia. Essa oscilação frequente de glicemia que eu falei lá no livro Ansiedade Controlada, né? Que o acesso tá aqui abaixo desse vídeo, lá no livro digital. Falei sobre isso apelidando de swing glicêmico, né? Porque às vezes as pessoas não percebem isso, isso não vai sair numa medida de exame de rotina da sua glicemia de jejum. Mas um ajuste na sua alimentação, orientado com o profissional para isso, vai melhorar essa oscilação e essa sensação de que não tá bem nutrido, de que tá enfraquecido. Uma outra coisa importante é o uso de medicamento. Às vezes a pessoa tá se sentindo fraca, ela já está em tratamento. Ela faz tratamento pra ansiedade ou pra depressão e ela se sente fraca. E na verdade, ela está com o efeito colateral do remédio que ela tá usando. Sabia disso? Pessoas que usam pregabalina, pessoas que usam tranquilizantes como diazepam, alprazolam, clonazepam, vários tranquilizantes. Bromazepam, já falei, né? Nitrazepam. O tranquilizante, ele pode dar um efeito de baixa da ansiedade. Aliás, deve ser usado por curto período de tempo, né? Quando se tem outra opção, melhor ainda, né? Mas eles podem dar uma sensação de fraqueza. Eu já vi pessoas, inclusive aqui nos comentários do YouTube, colocando, ah, me sinto fraca e tudo, tomo tal coisa. Aí quando eu vou olhar, a pessoa colocou lá que toma diazepam, amitriptilina, pregabalina, coisas que têm potencial sedativo. E a pessoa não percebe que, na verdade, ela toma à noite, mas que durante o dia ela ainda tá sob efeito daquela medicação. E que aquilo pode te dar a sensação de fraqueza. Aí você me diz, ah, então você tá dizendo que eu tenho que largar o meu remédio. Não, eu tô te dizendo que você precisa perguntar pro médico que te prescreveu se a sensação que você tem tido pode ser do remédio que você tá usando. E isso é uma orientação muito precisa, porque o médico muitas vezes não sabe que você tá com essa sensação de manhã. Ou pode ser um ajuste de dosagem, ou pode ser uma oportunidade de retirada de medicamento. Remédios para pressão, por exemplo. Pacientes que usam alguns antipertensivos podem estar fazendo hipotensão até, né. Se usa beta-bloqueador, né, como propranolol, atenolol, em doses altas, podem estar fazendo baixa frequência e dá a sensação de fraqueza. São coisas que muitas vezes a pessoa não pensa. Ela só acha que tá fraca, mas ela pode estar precisando tirar algum medicamento da vida. Tirar é ótimo, né, quando dá pra fazer isso. E de repente até substituir por outras coisas, ou por uma mudança de estilo de vida. Ou por uma mudança na forma de se alimentar. Coisas que você pode conversar com o profissional que te orienta. Mas observa isso, porque isso é extremamente importante, porque às vezes essa sensação, obviamente, pode ser resolvida, né, muito facilmente, melhor dizendo, com a retirada de algum medicamento que possa estar te sedando. E qualquer antidepressivo pode causar isso. Mesmo aqueles que normalmente não causam. Então, se você usa, e depois desse uso, tá com a sensação de desânimo, de que tá arrastada, de que tá como se tivesse com o freio de mão puxado, converse com seu médico, tá bom? Porque isso pode ser um efeito colateral. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha esclarecido você, sobre essa questão de ansiedade e fraqueza. Se você gostou, clica aí no curtir, ativa o sino das notificações pra quando eu colocar um próximo vídeo, inscreva-se nesse canal e manda aí pra quem você acha que esse vídeo pode ajudar com seus grupos de WhatsApp, pras pessoas que você acredita que vão se beneficiar com as informações aqui deste canal. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá!